A gente quer saber do senhor, enquanto a gente pode ser o maior defensor da instalação dessa CPI, o senhor apresentou o requerimento para a instalação, queria começar sabendo que o senhor vem cobrando há meses essa instalação e eu queria que você me falasse os motivos dessa cobrança por essa instalação e qual é, de fato, o objetivo da CPI das ONGs da Amazônia. Esse crescimento de ONGs no mundo todo, e em particular na Amazônia, chama atenção há muitos anos. Começou com as missões estrangeiras, os missionários, evangélicos, católicos. Então, desde essa época, as ONGs chamam atenção. E quando se criou essa agenda verde, na época da nossa Constituição, da Constituinte, em 88, onde foi formado um lobby da questão ambiental e colocaram na Constituição tudo o que queriam, a coisa começou a explodir. Então, o que nós temos, nós da Amazônia, e vocês do Pará com certeza também têm essa queixa, muitas ONGs atuando no meio do mato e a gente sem saber o que eles estão fazendo. O que existe no mundo inteiro é o financiamento dos grandes grupos internacionais, muito dinheiro para que as grandes ONGs executem o seu trabalho, e elas fazem uso das ONGs médias, das ONGs médias e das pequenas. Então, o que se tem? No interior do Amazonas, principalmente na área do Alto Rio Negro, mais de 300 ONGs atuando, mandando na região, e a gente não sabe o que eles estão fazendo. O Fundo Amazônia financiando 5 bilhões e pouco, 5 bilhões e 200 milhões de reais para essas ONGs o que fizeram com esse dinheiro. Então, a gente vai atrás para saber, abrir essa caixa preta, para saber o que eles estão fazendo no meio da mata, porque o que eles fazem externamente eu sei, que é denegrir a imagem da Amazônia e do Brasil lá fora. Então, eu queria que você me explicasse por que o senhor diz isso, que as ONGs, no caso, estão denegrindo, nas suas palavras, a imagem da Amazônia. Por que o senhor diz isso? Porque eles apregou lá fora que o brasileiro não tem condição de tomar conta da Amazônia, que a Amazônia está queimando, que a Amazônia está devastada, e com isso arrecadam dinheiro de cidadãos, cidadãs com boa vontade. Mas esse é um pequeno dinheiro. O que eles têm mesmo é um financiamento para se meter no meio da mata, empoderar poucos indígenas, poucos agricultores, para que eles pregoem a sua mensagem, que é de delimitar áreas de proteção ambiental e territórios indígenas. Você vê que proliferou isso. Então, todo o trabalho que eles fazem no meio do mato é isso. Ou devia ser só isso, mas vai além. Vai além. Quando o Mandetta assumiu o mandato de... o cargo de ministro da Saúde do governo Bolsonaro, ele denunciou que, no ano anterior, tinham sido gastos R$ 1,4 bilhão com três ONGs para cuidar da saúde indígena. O Tribunal de Contas da União auditou 20, 20 e poucos convênios dessas ONGs com o BNDES, o Fundo da Amazônia, o BNDES é o gestor, e detectou nesses convênios todos vários problemas, vários erros. Como um erro comum. Não prestar conta da primeira parcela recebendo a segunda. Sem prestar conta. Não prestam conta. E gastam, entre elas, a diretoria dessas ONGs auditadas, gastam, entre eles, ali, 85% do que arrecada. Nós estamos falando aí de R$ 34 milhões, R$ 14 milhões, R$ 7 milhões, R$ 54 milhões. Então, a gente vai saber por que ele recebe esse dinheiro e não prestam conta. Quem manda esse dinheiro? Por que manda esse dinheiro? Para que manda esse dinheiro? O que eles fazem com esse dinheiro? Então, a gente vai procurar saber isso. Então, se o senhor me permite pedir uma ratificação sua, o senhor quer dizer, então, que não há prestação de contas do uso? Fundo da Amazônia. Fundo da Amazônia? Não. Não há prestação de contas. Dito pelo Tribunal de Contas da União. Nós temos em nossas mãos convênios auditados por eles e um acordo divulgado. Não prestam conta do que recebem. E o que o BNDES, que é o gestor do Fundo da Amazônia, aceita, é uma auto-prestação de contas. Ele diz que fez isso, fez assado e serve. E a gente sabe que tudo é um jogo combinado. O BNDES já recebe ordem para onde vai aquele dinheiro, qual a ONG vai receber aquele dinheiro. Eles dizem o seguinte, eles abrem um prazo para que o Brasil inteiro, as organizações todas, mandem projetos para lá que passem no crivo dele, BNDES, que é gestor do Fundo da Amazônia. E não passam. Só ONGs comuns, associações comuns, não passam. Porque passam sempre as mesmas ONGs. Então, imagina o que é você receber. 34 milhões de reais sem ter o problema de prestar conta, dizer que gastou. Assim, é muito cômodo. Então, a gente acha que é preciso botar o dedo nesse suspiro. Então, em relação ao Fundo da Amazônia, a sua crítica maior, então, é em relação à resistência do fundo ou do seu uso? O senhor quer para... A falta de transparência, a má administração, como esse dinheiro está sendo usado. O Fundo da Amazônia pode ser muito interessante, pode ser interessantíssimo para nós. O problema é que eles apregou, que estão dando esse dinheiro para a Amazônia, que estão dando dinheiro para ajudar o Brasil e a Amazônia. Na realidade, eles não estão ajudando a população da Amazônia. Até porque o objetivo dessas ONGs conservacionistas, que são as grandes ONGs que financiam essas médias que atuam no Brasil, não é a população. É o mato. Eles querem sempre isolar, eles querem sempre conservar, deixar aquilo intocável. E eles esquecem o homem. Então, o Fundo da Amazônia, no momento que passar a ser mais transparente e se preocupar com a pobreza, que impera na Amazônia para amenizar essa pobreza, aí sim, o Fundo da Amazônia vai merecer nosso aplauso. Mas, por enquanto, até aqui, ele só tem servido para financiar as ONGs que vão fazer cabeça dos índios, dos ribeirinhos, para delimitar áreas, áreas de proteção ambiental e terras indígenas. Isso com a quiescência do governo federal. E mais, essa quiescência, às vezes, oficializaram. O ISA, Estudo Social Ambiental, por exemplo, na região do Alto Rio Negro, no Amazonas, exercia toda a função da FUNAI por muito tempo. E ficaram atuando lá como se fosse a FUNAI, ao ponto de proibir brasileiros de entrar naquela área. Então, a gente quer desvendar isso, a gente quer botar principalmente para o brasileiro e para a brasileira, para quando falar em Fundo da Amazônia, ONGs internacionais estão cuidando do meio ambiente. Bobagem, não estão cuidando do meio ambiente, não. E o senhor, além desses seus argumentos, o senhor tem falado, inclusive, no Senado, para além do Fundo da Amazônia, você tem falado também em possíveis e outras ilegalidades na atuação dessas ONGs. Eu queria que o senhor me falasse quais são essas outras ilegalidades e de onde são esses dados? De onde vem essa suspeita? O senhor tem algum dado para mostrar para a gente? Elas vêm principalmente com o poimento. Por exemplo, no estado do Pará tem um cacique, não lembro agora qual a região, qual a etnia dele, mas nós temos gravado o nome e tudo, que diz o seguinte, que lá na aldeia dele, as ONGs que atuam doam para a comunidade indígena as latas imensas de manteiga. Aquelas latas que eram de querosene, antigamente tinha, e doam manteiga cozinha, aquelas latas de 5 quilos e de 20. E eles devolvem, eles têm a obrigação de devolver essa lata vazia para que não polua o meio ambiente. Só que, quando essas latas vão embarcar nas aeronaves, que são alugadas pelas ONGs, pesam muito mais ao ponto de uma criança não carregar uma lata. Então, esse tipo de denúncia. Outra denúncia, que tem tráfico de drogas no meio, patrocinado por agentes, por membros das ONGs. Compra de terras estratégicas por ONGs usando laranjas nacionais. Então, esse tipo de coisa. É pedofilia. Então, tudo... Eu não posso te dizer, está aqui o vídeo, está aqui o dado. O que eu tenho é o cacique dizendo. O que eu tenho é a comunidade indígena dizendo, relatando os problemas e dizendo que nunca dinheiro do Fundo Amazônico chegou lá. Nunca ONG beneficiu. Então, nós vamos atrás dessas denúncias, sem demonizar ONGs. Nós não temos o objetivo jamais de demonizar ONGs. Existem boas ONGs. Então, essas sequer serão chamadas a depor. Mas aquelas citadas pelos caciques, citadas pelo TCU, aquelas que receberam o dinheiro do Fundo Amazônia, citadas pelo Mandetta, essas serão chamadas para prestar conta do que andam fazendo com o dinheiro estrangeiro e também do dinheiro nacional, do dinheiro nosso, do dinheiro da população brasileira. Essa seria a minha próxima pergunta. Eu queria que o senhor delimitasse para a gente quais são os alvos da CPI. quais são as ONGs que, de fato, serão investigadas? Quais são os critérios? Os critérios. Eu posso falar de nomes para não demonizar, agora que a gente vai chamar oficialmente. A gente quer chegar nessas denúncias das aldeias, nessa denúncia de várias etnias, a gente quer chegar começando a puxar o fio do novelo, o fio da meada. Qual é esse fio da meada? ONGs que receberam o dinheiro e que não prestaram conta. ONGs que foram financiadas pelo Fundo Amazônia através do BNDES, que não prestaram conta, dizendo como gastaram aquele dinheiro. Então, a partir daí, a gente vai puxar o fio da meada. Uma ONG no meu estado que comprou uma vasta terra em Quari, ela é de holandês, mas quem aparece é uma brasileira. Essas serão chamadas. A partir daí, nós vamos puxar o fio da meada para chegar naquelas denúncias que eu te falei, que não tem prova, mas que tem denúncias, que a gente tem que ir atrás, que é do tráfico de drogas, do contrabando da nossa biodiversidade e por aí fora. É uma coisa muito séria, que nós da Amazônia sofremos a vida inteira. A gente é utilizado, é usado para que se arrecadem dinheiro. Imagina só, o Fundo Amazônia diz, o BNDES diz que o Fundo Amazônia já investiu 5 bilhões e 200 milhões, arrecadou 5 bilhões e 200 milhões da Noruega, Dinamarca, Canadá, Alemanha, o mais mesmo é Noruega e Alemanha, mas também alguma coisa do Brasil, da Petrobras. E atenderam, chegaram na ponta atendendo a 266 mil pessoas, incluindo 59 mil índios, ribeirinho, pescador, agricultor. Agora, você imagina, a Amazônia tem o quê? No mínimo, 25 milhões de pessoas. Com esse dinheiro todo, eles chegaram apenas em 266 mil pessoas. Entendi. E para a gente finalizar, senador, queria que você me falasse quais são os próximos passos, agora que foi instalada, quais são os próximos passos da CPI, se já tem algum cronograma de atuação, o que a gente pode esperar agora para as próximas semanas? Não foi instalada ainda, ela foi autorizada a ser instalada. O que a gente quer? A gente precisa ganhar tempo, porque no parlamento você tem os blocos, os blocos parlamentares, formados por vários partidos, três partidos num, cinco no outro, dez no outro, e tem direito a sindicação. Então, desses blocos que têm direito, são 11 indicações de titulares e 7 de suplentes. Já foram indicados, até quarta-feira, tinha sido indicado apenas seis dos 11, agora foram mais dois. Então, a gente vai reunir para traçar estratégias, também esperar um pouco dessa questão da CPMI, esperar um pouco para ver como é que é junho, junho é o mês de festa junina, o pessoal está... Então, a gente vai decidir qual o melhor horário, melhor horário para instalar, mas vai ser instalada com plena convicção, com plena certeza, e nós vamos prestar um grande serviço ao país. E, entre esses indicados, a gente tem um senador paraense participando? Tem, o Zequinha. Isso, o Zequinha. Nós temos o senador do Amapá, que é o Lucas Barreto, temos o do Pará, que é o Zequinha, do Acre, que é o Márcio Bittar, de Roraima, o Irã, de Roraima, o Irã, e o Jaibe de Rondônia. Então, a gente tem todos os estados da Amazônia. Então, isso é legal, porque cada um vai trazer as suas questões, os seus problemas. Está uma CPI bem, como diria, bem eclética, bem expansiva, mas o pessoal da Amazônia, principalmente. E no Pará tem o nosso amigo, o senador Zequinha. Muito obrigada, senador, pela conversa, pela sua disponibilidade, e por trazer esses esclarecimentos ao Jornal Liberal, aos nossos leitores paraíse da Amazônia. E frisar bem aquilo que eu disse no começo, a intenção nossa não é demonizar ONGs, não é dizer que nem uma ONG presta. A gente vai atrás daquelas que pegam o dinheiro e esse dinheiro não chega na ponta. E cada vez mais arrecada de si e que serve para enriquecer seus membros. Um grande abraço ao povo paraíse, nossos irmãos, nossas irmãs paraíse. Amazonense paraíse, nós somos irmãos. Amazonense paraíse, nós somos irmãos. Tchau.